Olá, bom dia! Nesta aula de hoje nós vamos trabalhar com o problema de equação do segundo grau. Então eu fiz uma aula anterior em que eu usei a equação de maneira seca e direta. Agora vamos estar fazendo algumas resoluções envolvendo problemas de equação do segundo grau completo. Então vamos aqui para a primeira questão. O triplo do número do quadrado de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Primeira coisa, nós temos que observar aqui, olha, a questão fala o seguinte. O triplo do quadrado do número de filhos. Como não sabemos quantos filhos ele tem, então vamos colocar 3x². Aí a questão diz assim, olha, de Pedro é igual a 63, então é igual a 63 menos 12 vezes. Então colocamos menos 12x, porque é 12 vezes o número de filhos. Agora vamos organizar aqui esta equação. vai ficar 3x², está mais 12, está menos 12, fica mais 12, menos 63, que é igual a zero. Olha, chegamos na equação do segundo grau completo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos estar simplificando, facilitar. Ou seja, eu vou pegar aqui e vou dividir aqui por 3, por 3 e vou dividir por 3. Quando eu faço isso, facilita bastante. Aqui eu já posso cancelar, porque eles são iguais. Então aqui vai ficar x² mais, ou seja, 12 dividido para 3 é igual a 4, vai ficar 4x menos 21, que é igual a 0, porque é 63 dividido para 3. Agora eu tenho o valor de a, que é 1, eu tenho o valor de b, que é igual a 4, e eu tenho o valor de c, que é igual a menos 21. Então eu vou colocar delta igual a b² menos 4, vezes a, vezes c. Olha, delta é igual, quem seria o valor de b? O valor de b está aqui, é 4a². O valor de a é 1, e o valor de c é menos 21. Então isso aqui agora eu vou puxar para cá. Pronto. Então nós temos que delta é igual, 4² é igual a 16, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 21 é igual a 84. Menos vezes menos se torna mais, está certo? Então, 16 mais 84 é igual a 100. Então x é igual a menos b. Pessoal, eu não vou usar o mais ou menos, porque quando eu trabalho com problema de equação, eu uso apenas o mais aqui, tá? Então vai ficar x é igual, quem seria o valor de b? O valor de b está aqui, é 4. Então vai ficar menos 4, mais raiz quadrada de 100, que é o valor do delta, e o valor de a é igual a 1. Ou seja, eu tenho menos 4. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, e 2 vezes 1 é igual a 2. Agora eu vou ter 100, aliás, 10 menos 4 é igual a 6, dividido por 2, que é igual a 3. Então nós encontramos 3. Quantos filhos Pedro tem? 3 filhos, tá certo? Então está aqui o nosso resultado, vamos para a questão de número 2. Então vamos aqui agora fazer a questão de número 2. O quadrado da minha idade menos a idade que eu tinha 20 anos atrás é igual a 2.000. Quantos anos eu tenho agora? Boa questão. Então ela diz aqui, olha, o quadrado da minha idade. Então eu vou colocar a minha idade como sendo x ao quadrado. Então eu vou colocar menos, eu vou abrir o parênteses e coloco assim, ó, menos a idade que eu tinha 20 anos atrás. Como eu não sei quantos anos eu tenho agora, eu tenho x, e vou tirar os 20 anos, que é 20 anos atrás, que é igual a 2.000. Muito bem. Então aqui eu vou colocar x ao quadrado, e eu trabalho esse menos com esse mais, vai ficar menos x, menos com esse menos, vai ficar mais, menos 2.000, que é igual a zero. Então chegamos aqui, encontrar a equação do segundo grau completo. Claro que eu vou ter que fazer essa subtração aqui, ó. Agora eu tenho 2.000 menos 200, então vai ficar menos 1.980. Vai ficar negativo, tá certo? Então nós temos aqui, ó, que é igual a zero. Quem seria o valor de A? O valor de A é 1, o valor de B é menos 1, e o valor de C é igual a menos 1.980. Então nós temos delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual a quem seria o valor de B? Então o valor de B é igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes, o valor de A é 1, e o valor de C é igual a menos 1.980. Então nós temos aqui agora o seguinte, ó, menos 1 ao quadrado é igual a 1. 4 vezes 1, 4. Agora eu vou pegar aqui, ó, 4 vezes 1.980, certo? Então vai ficar 7.920 positivo. Então eu vou colocar aqui mais 7.920. Portanto, delta é igual a 7.921. Então nós temos aqui agora, ó, x é igual a menos B mais raiz quadrada de delta sobre 2A. Professor, mas não poderia ficar mais ou menos? Não, assim, poderia até colocar mais ou menos, mas como se trata de problema de equação, usamos apenas o mais, tá certo? Porque aí no final não precisa do outro resultado. Então nós temos o valor de B, tá aqui, olha, seria menos 1, portanto vai ficar menos, aqui você coloca menos, mais, e você vai colocar aqui 7.921, tudo isso aqui, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x é igual, aqui vai ficar 1 positivo, mais, aí você vai tirar a raiz quadrada de 7.921, é igual a 89, então é igual a 89, dividido por 2, ou seja, 1 mais 89 é igual a 90, dividido por 2 é igual a 45, ou seja, quantos anos eu tenho agora? 45 anos, tá certo? Vamos então para a questão de número 3. A questão 3 fala o seguinte, a base de um retângulo tem 8 metros a mais que a altura dele, a área do retângulo é igual a 9 metros quadrados, calcule o perímetro deste retângulo, olha, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui o retângulo, pronto, tá aqui o retângulo, só, que, fala o seguinte, a base de um retângulo, tem 8 metros a mais que a altura, então a altura eu vou chamar de x, e a base eu vou chamar de x mais 8, e a área, a área está aqui, é igual a 9 metros quadrados, então eu vou pegar aqui, quando eu quero encontrar a área de um retângulo, é base vezes altura, ou seja, um lado vezes o outro, eu vou pegar x, e vou multiplicar com x mais 8, tudo isso aqui que é igual a 9, então eu pego aqui, x vezes x, é igual a x ao quadrado, mais x vezes 8, é igual a 8x, menos 9, que é igual a zero, pronto, então nesse caso aqui, eu cheguei em uma equação do segundo grau completa, em que o valor de a é igual a 1, o valor de b é igual a 8, e o valor de c é igual a menos 9, então eu tenho aqui, delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, quem seria o valor de b? O valor de b está aqui, seria 8, então vai ficar 8 ao quadrado, menos 4 vezes, o valor de a é 1, e o valor de c é igual a menos 9, ou seja, 8 ao quadrado, 8 ao quadrado é igual a 64, e 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9 é igual a 36, e eu tenho 36 mais 64, que é igual a 100, pronto, agora eu vou encontrar a raiz quadrada de 100, então eu tenho x, que é igual a menos b, mais uma vez eu coloco apenas o mais, para facilitar, então quem seria o valor de b? O valor de b é 8, então vai ficar menos 8, mais, raiz quadrada de 100 é igual a 10, e o valor de a é igual a 1, ou seja, eu tenho aqui agora, vamos puxar para cá, 10 menos 8 vai ficar 2, dividido para 2, que é igual a 1, ou seja, eu encontrei 1, professor, a minha resposta é 1? Não, ela fala o seguinte, calcule o perímetro, pessoal, se esse lado aqui, olha, vamos lá, se esse lado aqui era x, e x eu encontrei 1, então eu posso falar que esse lado aqui mede 1, esse é 1, se esse aqui era x mais 8, passa a ser 1 mais 8, que vai ficar 9, e esse vai ficar 9, e o que seria o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, então 9 mais 9, 18 mais 1, 19 mais 1, 20, ou seja, perímetro é igual a 20 metros, ok? Vamos então para a questão de número 4, então a questão de número 4 fala o seguinte, o produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374, Pedro é 5 anos mais velhos que Paulo, quantos anos tem cada um deles? Olha, então se nós analisarmos aqui, eu vou pegar a idade de 1, o que seria produto? O produto é a multiplicação, então o produto da idade, deixa eu voltar aqui, o produto da idade de Pedro pela idade de Paulo, só que fala que Pedro é 5 anos mais velhos, então Paulo é 5 anos mais jovem, tudo isso aqui que é igual a 374. Agora eu vou multiplicar aqui, x vezes x é igual a x², x vezes 5 vai ficar menos 5x, menos 374, que é igual a zero. Então eu já tenho o valor de A, que é igual a 1, o valor de B, que é igual a menos 5, e eu tenho o valor de C, que é igual a menos 374. Então eu vou aqui, pegar delta, é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Quem seria então o valor de B? Então o valor de B é menos 5, eu vou colocar entre parênteses, porque está negativo, o valor de A é 1, e eu vou colocar entre parênteses, vai ficar 374. Então delta é igual, 5 ao quadrado é igual a 25, aí eu pego 4 vezes 1, 4, e aí pego 4 vezes 374. 374 vezes 4, achamos 1.496, 1.496, é positivo, porque o expoente, porque esse número aqui está negativo, e esse aqui também está negativo. E quando eu multiplico dois valores negativos, se torna positivo. então somando aí, vai ficar 1.521. Então nós temos 1.521. Olha, então nós temos x é igual a menos B, mais raiz quadrada de delta, dividido por 2A. B é menos 5, então aqui eu vou colocar menos, e aqui também eu vou colocar menos, olha, porque é negativo, tanto o valor de B, quanto aqui, o menos 5. então nós temos mais, vou colocar aqui, 1.521 dentro da raiz, dividido pelo valor de A, que é 1. Então nós temos x é igual, menos vezes menos, vai ficar mais, e aí eu tenho raiz quadrada de 1.521, é igual a 39. Então eu pego aqui 39, dividido por 2, ou seja, eu tenho aqui agora 39, mais 5, é igual a 44, dividido por 2, que é igual a 22. Agora vamos interpretar aqui a questão, o produto de Pedro e da idade de Paulo é 374, Pedro é 5 anos mais jovem, então eu posso dizer que o Paulo, olha, deixa eu voltar aqui, então vamos lá, Paulo tem 22 anos, e Pedro, já que é 5 anos mais jovem, Pedro tem 22, menos 5, aqui, que é igual a 17. Ok? Então pessoal, está aqui a nossa resolução da questão de número 4, vamos então para a questão de número 5. questão de número 5, fala o seguinte, o triplo de um número, menos o quadrado desse número, é igual a 2, qual é esse número? Então pessoal, o triplo é 3x, o triplo de um número, menos o quadrado desse número, aqui, que é igual a 2. Olha, então eu vou pegar aqui agora, esse valor aqui pessoal, que está negativo, continua negativo aqui, depois eu vou tirar ele, esse aqui vai ficar menos, esse aqui vai ficar mais, e esse valor que está mais, fica menos, que é igual a zero. Olha, aconselhamos sempre mudar o sinal, quando o primeiro vir é negativo, que é o valor de A, então vai ficar positivo, e menos com mais, vai ficar menos, e menos com menos, vai ficar mais. Vocês vão observar aqui, que nós mudamos apenas, o valor desse aqui do meio. Então nós temos, o valor de A, que é igual a 1, o valor de B, é igual a menos 3, e o valor de C, que é igual a 2. Então nós temos aqui, delta é igual, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Quem seria o valor de B? O valor de B, é menos 3, o valor de A, é 1, e o valor de C, é 2, 3 ao quadrado, 9, e 4 vezes 2, é 8, ou seja, achamos 1. Então eu tenho que, X é igual a, menos B, mais, raiz quadrada de delta, sobre 2A. Quem seria o valor de B? O valor de B está aqui, menos 3, então vai ficar menos, e menos, 3. O valor do delta, é 1, e o valor de A, é 1. Agora eu pego aqui, menos, com esse menos, vai ficar mais, raiz quadrada de 1, é 1, e 2 vezes 1, é igual a 2. Ou seja, 3 mais 1, é 4, dividido por 2, que é igual, a 2. Então a pergunta diz, qual é esse número? Esse número é 2. pessoal, com isso, finalizamos nossa aula de problemas de equação do segundo grau. Não deixem de se inscrever no canal, dar aquele like, e compartilhar, para que nós possamos continuar fazendo mais e mais vídeos. Bons estudos, e até o próximo vídeo-aula. e até o próximo vídeo-aula. E aí o próximo vídeo-aula. E aí E aí